Mário Campeão Sem obrigada, sem ressentimento ou mágoa O teu relacionamento tá falido E o que te faz feliz daqui comigo Vocês não passam de hoje, eu duvido Eu duvido O final dessa história eu sei onde vai dar Antes do meu cigarro apagar Cê me liga querendo voltar Sou eu que sei fazer amor gostoso Só minha boca conhece o seu corpo Sou eu que rasgo tua roupa e te arranha Sou eu que tenho as manhas Sou eu que sei fazer amor gostoso Só minha boca conhece o seu corpo Sou eu que rasgo tua roupa e te arranha Sou eu que tenho as manhas Sou eu que tenho as manhas Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Mário Campeão Sucesso da Manu Não dói saber que você tá com ela Eu vou muito bem, obrigada Sem ressentimento ou mágoa O teu relacionamento tá falido E o que te faz feliz daqui comigo Vocês não passam de hoje, eu duvido Eu duvido O final dessa história eu sei onde vai dar Antes do meu cigarro apagar Cê me liga querendo voltar Sou eu que sei fazer amor gostoso Sou minha boca conhece o seu corpo Sou eu que rasgo tua roupa e te arranha Sou eu que tenho as manhas Sou eu que sei fazer amor gostoso Sou minha boca conhece o seu corpo Sou eu que rasgo tua roupa e te arranha Sou eu que tenho as manhas Sou eu que tenho as manhas DJ Wagner O Moral de Aliança